Foi pouco antes, assim, do meu nascimento. A minha mãe foi abatida por um... Um grande... Ih, não, deixa eu voltar. Vou ler a palavra. Foi tomada, desculpa. Ação, silêncio, ação. Foi pouco antes do meu nascimento. A minha mãe foi tomada por um grande abatimento moral. Foi tão triste, ela só vivia de ostras e champanhe gelado. Eu tinha pena, viu? Ela vivia reclamando. Ah, eu acho que essa criança que vai nascer aqui deve ser, sei lá, um personagem de circo, um monstro. Quando perguntavam a ela o que ela achava do futuro dessa criança, que ainda não tinha nem nascido, ela não sabia responder. Mas hoje eu entendo a minha mãe, eu entendo a angústia dela. Porque ela esperava, ela já imaginava um futuro meio trágico. Porque a criança que estava no ventre dela não seria uma criatura normal. No futuro, seria o que eu sou. Uma artista, mulher. E é a coisa que eu mais me orgulho. E é a coisa que eu mais me orgulho.